A gente vai ter outro tratamento, a gente vai tentar usar normalmente corticóticos nasais para tentar diminuir. Às vezes a gente vai promover a diluição do remédio, então toda vez que você usa o remédio que baixa a quantidade de remédio, você enche de soro. Então você vai meio que tentando não acostumar seu cérebro a um remédio, tentar só se você é viciado, por exemplo, em colocar o remédio. Então você vai colocar o remédio sendo que ele vai estar diluído no soro e você vai diluindo e diluindo até que chega um tempo que ele só vai ter o soro propriamente dentro do remédio.